Foi levada para a delegacia da Polícia Civil de Teoflotone uma mulher que, segundo a Polícia Militar, é suspeita, é assim que a gente diz, né? De uma tentativa de homicídio em outra cidade do Vale do Bucuri, a cidade de Caraí. O Fantoni tem uns detalhes, vai contar pra gente. Por enquanto, suspeição, né, Fantoni? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomécio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palácio Geral. Quando a gente fala que uma mulher foi presa pela Polícia Militar por suspeita de uma tentativa de homicídio, no primeiro momento a gente até pensa que seja talvez uma reação por uma violência doméstica, a questão com o companheiro dela, mas nesse caso não foi, Nicomécio. A mulher tentou matar o próprio irmão. Isso numa disputa, num atrito que já vem entre a mulher e o irmão dela por conta da questão de herança. E ontem eles tiveram um atrito maior e a mulher decidiu que realmente ia tirar a vida do irmão. Isso só não aconteceu, porque no momento em que ela segurou a arma para poder atacar o irmão dela, uma outra pessoa chegou e, como a gente fala, né, se agarrou, se atracou com ela para que ela tirasse a mira da arma. E aí o cidadão escapou dessa tentativa de homicídio. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar a tempo de levar essa mulher para a delegacia. E agora o Nicomécio, o que se espera? E ela confirmou. Ela confirmou a versão de que ia realmente e só não conseguiu porque houve a interferência de uma outra pessoa. E agora o que se espera é que, com esse inquérito policial, a polícia consiga colocar paz e que as pessoas entendam, até a própria suspeita, essa mulher suspeita, entenda que há necessidade de paz entre ela e o irmão, porque é uma situação bastante grave, né, Nicomécio? E irmão tentar matar irmão, a história é antiga, essa situação não é de hoje, mas o que precisa é ter paz nessa família, Nicomécio. Concordo, Fantônio, é triste falar isso, né? É triste falar isso e ficar confirmado mesmo, né? É muito triste a pessoa matar o próprio irmão dos credos. Obrigado, viu, Fantônio? Daqui a pouquinho você está de volta. O Salo falou hoje aqui, Fantônio, que o jornal estava tranquilinho, viu? E eu acreditei que estava tranquilo. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Fantônio está rindo porque não é ele, né?